ESTRELHA DE BANTIOLÁGIO Onde é que eu tô? Uh, carne fresca pro moedor Não dê atenção, é fofinho, mas é... Tem que ter um jeito de sair Não tem saída, a única esperança é o doce alívio da morte NÃO! Ninguém merece Meu exército! Gompas! Gompas! E essas coisinhas aí também Vamos destruir o reino cogumelo O Bowser tá chegando Eu não tenho medo, faço qualquer coisa pelo meu irmão A gente vai salvar ele É, fogo! Foram vocês que pediram Isso é legal Aqui... Vamos... Nós! Atacar! Vamos acabar com isso Tchau, tchau! Tchau, tchau!